O boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde aponta que em 25 horas foram registradas 10 mortes em função da Covid-19 no Estado. De acordo com a última atualização, eram 11.615 casos, passando agora para 11.605. São 10 mortes a mais. O Estado chegou agora a 529.653 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 524.658, um aumento de 4.995 casos positivos no Estado. O informe epidemiológico aponta ainda que até o momento são 38.850 casos em acompanhamento. 479.180 pessoas foram recuperadas da Covid-19 no Estado. A gente destaca, claro, o número de pessoas recuperadas também. Existe uma grande eficácia, principalmente no Sistema Único de Saúde, que atende a maioria da população, que atende a grande massa. Existem, sim, muitas pessoas se recuperando da Covid-19, mas o que mais preocupa nesse momento, e não é só Poços de Caldas, mas é a nível de Estado e a nível de Brasil, é o número de óbitos que vem acontecendo. Acompanhando ontem o noticiário, na parte da noite, Manaus, novamente, infelizmente, o cenário em Manaus é muito parecido com o início da pandemia. Filas para sepultamentos, Manaus é um negócio que a gente fica extremamente triste lá pelos manauaras. Tem pessoas conhecidas e a gente fica preocupado, na verdade, com o que pode acontecer. Eu disse 25 horas, 24 horas, né, gente? Só para lembrar aqui que é tanta Covid e é tanto número, o dia tem 24 horas, a não ser que tenha mudado para 25 horas o dia. Será que mudaram, Juliana, para 25 horas? Porque esse ano está tão maluco, esse 2020, que nós vamos... Olha, não se assustem se vocês acompanharam uma vaca voando em plena Cis Figueiredo, viu? Do jeito que as coisas estão acontecendo, esse ano está mais maluco que o Batman. Isso, não sei onde que eu tirei 25 horas, me perdoem. Vamos falar de postos de caudas também? O boletim epidemiológico de ontem, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, ele trouxe, infelizmente, um número negativo. Agora, 81 óbitos em função do novo coronavírus. Um paciente de 78 anos e uma paciente de 94 anos, os dois com comorbidades. São 2.705 casos positivos. Ontem eram 2.607. Aumento de 98 casos, né, na cidade. Vai só aumentando também. A testagem aumenta, os casos aumentam. 2.109 pacientes são considerados recuperados. Os 515 seguem acompanhamento, 493 seguem isolamento domiciliar e 13 estão em unidade de terapia intensiva. 9 estão em ala ou leito clínico. Dos casos positivos do município, 1.372 são pacientes mulheres e 1.333 são homens. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva, nesta segunda-feira, estava em 29,82%. São 17 leitos ocupados, sendo 13 por pacientes confirmados, estes residentes em Poços. Isso corresponde a 22,81%. 4 leitos ocupados por pacientes residentes em outros municípios, o que corresponde a 7,02% da ocupação. O boletim contabiliza também 50 óbitos de não-residentes. O Infob também aponta que já foram realizados no município, somando as redes pública e privada, 25.944 testes e exames. Muitas testagens, 81 óbitos. É claro que os números são separados, mas você vê 55 óbitos de não-residentes, somando com os de residentes, nós já passamos da casa dos 100 já há muito tempo.